Primeiro salve aqui vai pro Toffos BR, salve velho Segundo salve vai pro Neto BR, salve mano Terceiro salve vai pro Son Goku, salve velho Quarto salve vai pro Daniel Z Players BR, salve velho Quinto salve vai pro João Paulo, salve mano Sexto e último salve vai pro Francinildo Lima, salve mano, é nóis e tamo junto Se você quiser um salve no próximo vídeo, você precisa deixar o seu like se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar pra um amigo seu ou parente Chega de enrolação e bora pro vídeo E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, isso no Superfica O que que eu ia falar? Eu vou mostrar pra vocês mais um jogo O jogo de hoje pessoal é o meu tal comando Melhor dizendo é o Gooms Brothers É, eu não tô entendendo porque tem dois nomes lá na Play Store Um lá na Play Store, outro aqui, eu não tô entendendo nada Então pessoal, esse jogo aqui eu resolvi trazer pra vocês Porque cara, é um novo jogo que eu lançou lá na Play Store É um jogo offline, ok? E é um jogo que me lembra muito outro jogo que eu não lembro qual era o nome É, eu sou muito ruim de lembrar as coisas Mas eu não lembro o nome cara, eu só sei que era um jogo tipo assim Muito viciante e cara, era muito bom, tá ligado? Então pessoal, eu espero muito que vocês curtam esse jogo, tá pessoal? E cara, antes de começar o vídeo eu conto muito que o like de vocês Com a inscrição que me ajuda bastante, ok? Vocês não sabem o quanto, seu like é muito precioso pra mim, ok? Bora aqui então dar um start, cara E tá aqui ó, cara, é um novo jogo que eu falei Mano, ninguém trouxe, simplesmente quase ninguém trouxe aí no YouTube Eu falei, velho, eu tenho que trazer esse jogo pro canal, cara Simplesmente assim Então ok, tá aqui explicando o que a gente pode fazer, ok? Eu vou ver o que a gente pode fazer aqui Eu não vou dar um Skype porque senão eu posso ficar perdido Depois, ok? Então bora ver aqui então Ok, pessoal, já tá aqui no jogo, tá falando sobre as ferramentas aqui no jogo Os itens Ok, ó Cara, e olha isso, o jogo, ele é bonito Ele tem uma pegada tipo de Metal Slug, ok? Se você já jogou Metal Slug no fliperama, você vai saber como é que é, ok? Tá, beleza então Tá aqui já o nosso personagem Beleza, cara, bora continuar aqui Então é o famoso jogo Ih, caraca, pula Ah, droga É o famoso jogo de plataforma Peraí Ah tá Deixa eu tirar logo daqui Ah, ok Então pessoal, o novo jogo de plataforma É o famoso jogo de plataforma, ok? Você vai andando pro lado, pro outro Você fica com o analógico É... Na esquerda E com os botões de atacar na direita Tá, mas beleza Bora parar de falar aqui então É, beleza Bora tirar aqui Bora usar essa granada aqui então Toma Será que vai pegar? Pegou Boa, good Beleza, a granada demora um pouquinho pra voltar Mas ela volta Aí eu não sei se ela é infinita Mas até que ela tem um tempo de recarga bom Tá ligado? Bora prosseguir aqui então Cara, vale a pena se você tem um jogo aí E se você tem um celular aí Que não cabe muito jogo Se você tá precisando de algum jogo offline aí Um jogo leve Cara, abaixa esse jogo que vale a pena, ok? Tem aqui o trailer Olha o trailer do Ben 10 Tá com o trailer do Ben 10 Olha igualzinho, mano Caraca, homenagem é o Ben 10 aqui, cara Será que dá pra comprar? Quebrar isso? Não É, dá pra quebrar Beleza Bora prosseguir O que que é isso aqui, cara? Ah, é um pulo Ah, tá, é um pulo Ah, a gente já tem pulo na loja Por que tem pulo? Meu Deus, como é? Tá, a gente tem um kit de cura aqui Kit médico Se a gente ficar Se a gente perder muita vida Ok, tem um general aqui O general, ele demora um pouquinho pra morrer Mas Nada que dificulte a nossa jogatina Bora lá Good A gente já pegou bastante A gente tá com 152 de ouro, velho A gente tá bom demais, cara Good Caraca, multi-kill, mano Olha isso Olha isso, velho Ó, granada, granada Ó, só pra Eita, moleque Combo de 10 kills, mano Terminou aqui, ó Depois da granada, ó Toma, vitória, velho Então, pessoal, isso aqui foi o jogo Foi um vídeo muito rápido, sim Pessoal, foi mesmo pra trazer pra vocês Esse jogo que lançou, na verdade Ah, peraí Hoje é o que? Hoje é quarta É, lançou, na verdade, segunda Sim, pessoal Lançou segunda E eu falei, mano Eu tenho que trazer esse jogo logo pro canal Então, pessoal Isso aqui foi o vídeo Espero muito que vocês tenham curtido Se você curtiu, mano Por favor, se você esqueceu De deixar o seu like Deixa agora Cara, mano Pelo amor de Deus, velho Mano, você não vai morrer Se você deixar o seu like, por favor, cara Mano, por favor Cara, se você curte aí o canal Se você é novo, cara Sejam muito bem-vindos A nossa família mobile Cara, deixa o seu like aí Não se esqueça E se inscreva no canal Pra vocês não vão se arrepender, ok? Então, vou ficando por aqui Valeu, fui, tchau Fiquei com Deus e falos Música